Com a vida por um fio, em como há mais de oito anos, Ariel Sharon está com a saúde mais debilitada. O antigo primeiro-ministro israelita sofre agora de problemas renais graves depois de uma intervenção cirúrgica levada a cabo há alguns meses. Sharon sofreu um ataque cerebral a 4 de janeiro de 2006. Os filhos decidiram mantê-lo vivo sob assistência médica. De acordo com o cotidiano Arete, se o estado de saúde se degradar, a morte do antigo primeiro-ministro será uma questão de dias. A família estará atualmente em consultas com a equipa médica. Segundo o canal da televisão, os médicos têm a intenção de adotar uma postura passiva e recusar terapias, como por exemplo a dialise. Sharon é uma das figuras históricas ainda vivas da política israelita.